A pontuação vai ser pelo número de curtidas e não pelo número de visualizações. Dedinho pra baixo também não conta, é número de curtidas. Já que não dá pra andar, dá pra pelo menos sentir o cheiro, hein? Tá nervoso? Sua moto tá chorando? A revista ProMoto vai fazer uma ação pra agitar os seus primeiros dias de isolamento social. Pra participar é muito simples. Você deve gravar um vídeo de no máximo 3 minutos dentro da sua casa, na garagem, no prédio, não pode ser na trilha. Use a sua imaginação pra gravar um vídeo bem engraçado, impactante e envie pra esse WhatsApp que aparece aqui, ó. Os 3 melhores vídeos serão premiados. Nós temos um par de pneus Borille, um conjunto SW e Mate e um conjunto de segunda pele da HSS. São prêmios pra deixar qualquer piloto e moto feliz. Viu só? O que diz? Nós iremos publicar os vídeos recebidos na TV ProMoto, no nosso canal do YouTube, youtube.com.br TV ProMoto. A pontuação vai ser pelo número de curtidas e não pelo número de visualizações. Dedinho pra baixo também não conta, é número de curtidas. Então o vídeo com o maior número de joinhas, até as 15 horas da tarde, horário de Brasília, do dia 5 de abril, vai ganhar o parte pneus Borille. O segundo colocado vai ganhar o conjunto SW e o Mate. E o terceiro colocado, o conjunto HSS de segunda pele, calça e camisa. Agora é com você. Use sua criatividade, faça um vídeo bem legal, ocupe seu tempo livre e mande pra gente. Vamos ver quem vão ser os 3 melhores vídeos dessa promoção, que tem o patrocínio da ASW, Borille Racing e HSS. Então, vamos lá.